Quando ela fala que está com outro e já me esqueceu E que ele deixou a barra e começou a usar boné Só sai de camisa preta, andar de chinelo no pé E a corrente no pescoço é igualzinha que me deu Pra mim tá mais do que na cara, mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Quem? Eu Essa necessidade de encontrar um novo eu É prova de saudade de que nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha cópia atual Porque se abrir o olho vai lembrar do original E essa necessidade...